Mesmo com isolamento, com falta de água e rodízio no abastecimento, a Sanepar vai aumentar de novo a conta neste ano. Nós vamos ter três aumentos este ano. Esse, se não me falha a memória, é o segundo. Acumulando com reajuste de cerca de 11% já em 2021. Para piorar, tem morador de Curitiba reclamando que o ar está mais caro que a água. Porque mesmo em dia de rodízio, não tem nada nas torneiras. Em dia que a água era para chegar, a água não vem. Será que é justo? De verdade. Lembrem-se, a Sanepar é uma empresa que tem como seu maior acionista o governo do estado do Paraná. Que representa quem? O povo. Será que é justo com o povo aumentar agora? Pois não é. A Débora mora com o marido e a filha neste condomínio. A casa tem caixa d'água, mas que às vezes não é suficiente. No bairro Tatuquara, não são poucas as reclamações sobre o abastecimento. Fica muito tempo sem água, aí entra no rodízio novo, a caixa não encheu. Quem mora aqui para cima é um pouco mais prejudicado que quem está lá embaixo. Outros vizinhos estão investindo em caixas d'água maiores em busca de conforto. Apesar de todos os problemas, quem paga a conta pode ir preparando o bolso. A agência reguladora do estado aprovou mais um aumento da água, dessa vez 5,77%, que somado ao de fevereiro já acumula uma alta de quase 11%. A previsão é que a cobrança comece no mês que vem. A Adriana, que é síndica em uma dezena de condomínios na Grande Curitiba, acumula protocolos na Sanepar e não concorda com o reajuste. Segundo ela, o serviço deixa a desejar, tanto que os moradores já tiveram até que fazer um rodízio de baldes de água. Não é que ela até não chegue, ela chega, mas sem pressão nenhuma. Aí você liga na Sanepar, você abre chamado, não, mas o abastecimento está normal, não, não está normal. Temos situações aqui de moradores com cadeirante na família, que a gente precisou fazer a troca de baldes aí entre moradores para poder auxiliar, para que eles pudessem ter pelo menos um mínimo de higiene. A alta vem em um momento que os níveis dos reservatórios que abastecem a Grande Curitiba voltam a preocupar. Nesta sexta-feira, estavam com um pouco mais de 58%, bem distante do ideal para encerrar o racionamento. O reajuste deve ser debatido na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. É incabível que numa pandemia, onde as pessoas estejam morrendo, passando necessidade, sem emprego, a gente aumente a tarifa d'água. Sem contar que um milhão de pessoas por dia ficam sem água no Paraná por problemas técnicos da Sanepar. Com água, sem água, a gente está pagando, né? Igual eu falo para o meu esposo, o ar está saindo mais caro que água, porque quando falta água, a conta vem mais alta do que quando tem água. Então, eu acho complicado, eu acho um absurdo.